Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta segunda-feira, dia 5 de julho de 2021, vamos aqui mais um dia atualizando aqui a obra de hoje, né? A obra na data de hoje, ficou melhor assim, né? Aqui tem uma máquina diferente por aqui, a gente acompanhou ela aqui em alguns momentos, mas ainda não a vi trabalhando não. Ela estava com a carregadeira acoplada alguns dias, agora está com um suporte de pallet ali, vai trabalhar como empilhadeira, carregando alguma coisa por aqui bem no cantinho, aqui da obra. Mas não é isso que a gente vai mostrar nesse momento. Vamos descer um pouquinho e mostrar as atualizações aqui da parte baixa do córrego, né? Vamos entrar por aqui, lembrando que essa pilha aqui de material são aquelas telas que são utilizadas no piso. Na verdade, essas estão um pouco diferentes aqui, mas acredito que sejam para o mesmo propósito aqui, ó. A utilização no piso das áreas que são concretadas, né? Fortalecendo a concretagem nos pisos por ali. Acredito que sejam reservadas para a parte do estacionamento. Vamos dar uma descida por aqui e mostrar as ações que aconteceram aqui na parte baixa do córrego. Aqui que segue a movimentação de terra, bem aqui no limite da obra com a via expressa, né? E aí, pessoal, lembrando que aqui a gente tem um desnível muito grande da obra em relação a... Deixa eu pôr o celular para carregar aqui também, que eu esqueci. Somente na parte da manhã, eu acabo consumindo a bateria inteira do celular somente nos vídeos na parte da manhã. Ele consume muito processamento, trabalhar com o aplicativo do drone por aqui. E aqui ao ladinho, ó, nós temos essa terra sendo preparada. E o desnível aqui é grande, ó. Se você perceber, nós estamos aqui acima da altura dos postes por ali. E quando a gente vira para o outro lado, a gente percebe qual que é a altura do terreno aqui na parte administrativa em relação ao via expressa. Olha o tamanho do talude que fica por aqui. Lá na frente dá para ter uma noção mais clara. Nós estamos acima do viaduto, do lado de lá, com uma altura bem grande por aqui. Lembrando também que aqui no cantinho terá uma via que vai margear a via expressa ali embaixo, dando acesso aqui a esplanada e estacionamentos. Vai passar aqui pelo cantinho da obra, ó. Um pouco por onde esse trecho que a gente vai passar aqui nesse momento. Vamos descendo lá e ver como andam as atualizações aqui na parte baixa do corre. A área da caixa de contenção e daquela rede com as manilhas que vão captar as águas da rede pluvial, né? Pode ser uma caixa de contenção, uma caixa de captação. A nomenclatura da área no começo era a caixa de contenção. Mas o pessoal tem falado que vai ser uma caixa de captação. Como não sou da área e não tenho conhecimento técnico para aferir essa informação, vamos seguindo o jeito que está, né? Caixa de contenção é o nome que a gente tem dado até então. E por aqui seguem os trabalhos para fazer aquelas integrações, ó. Estou parado por aqui, ó. Essa sombra parece que é da grua se movimentando lá em cima. Mas aqui seguem as partes de concretagem. Fizeram a forma interior aqui. Para a concretagem, a exterior começou agora, ó. Estão avançando ainda nessa primeira etapa. Na segunda, as ferragens estão subindo ali acima do solo. E pelo topo aqui das caixas, se aqui realmente for passar uma via, dá para ter noção que altura que vai ficar a pavimentação por aqui. Deve alcançar aí o topo das estruturas. Aqui a primeira parte já foi concretada. As ferragens para esse segundo andar aqui da caixa já estão prontinhas. Falta colocar as formas e descer com o concreto por aqui. Vamos ver como ficou tudo isso lá pelo lado de dentro, ó. Vou alinhar aqui com o centro da imagem. E aqui vou descer, ó. Tem uma sombra por lá. Talvez consiga... Aí, deu para ver um pouquinho aqui. Vocês estão vendo nesse momento melhor do que eu. Então, a caixa, ela é um pouco abaixo da entrada do tubo, né? A água vai cair por ali e vai dar uma certa segurada na energia da água descendo por ali. Se eu vir um pouco mais para cá, dá para ter noção realmente do que a gente está falando. Os tubos, eles estão em desníveis, né? Então, aqui ela vai cair um pouquinho. Talvez se armazene um pouco aqui antes de descer para o segundo segmento. Deixa eu subir e voltar aqui para o voo normal. E ir avançando, mostrando as outras caixas também, ó. Por baixo aqui estão passando as manilhas. E essa aqui, ó. Já está ficando também muito bonita, por sinal, ó. Já estão fazendo o teto da caixa por ali, ó. Agora é uma concretagem um pouco mais... Complexa, acredito. Eu fizendo a caixa interna primeiro, né? A parte do que seria a base do tubo já está por ali. E agora vão concretar o entorno todo nesse local. Eu não sei como vai ficar a abertura. Se for uma caixa de inspeção, né? Vai ter que ter uma abertura para a passagem das pessoas. Se for essa a função da caixa por ali. Ou se não, vão concretar tudo também por ali, ó. E aqui na entrada da caixa especificamente, ó. Temos o pessoal trabalhando aqui do lado de fora. A outra caixa segue apenas com as ferragens. E o pessoal segue ajustando as entradas aqui, ó. Cai muita lama por aqui. O pessoal acaba retirando aquela terra da parte de dentro ainda. E é um mistério para a gente também. Por que estão retirando tanta terra lá do interior do ármico, né? Ficou esse mistério aí. E vou tentar, essa semana, levantar essa informação também. Aqui na parte da cabeceira. Da cabeceira. Da integração com a rede pluvial da via expressa. Segue o trabalho com bate-estacas. A máquina está trabalhando nesse momento. Colocando mais uma delas por ali, ó. Dá para ver o tanto que desce. Cada pancada dessa aqui. Desce um pouquinho da estaca até o final. Fazer uma quantidade de pancadas específicas. Depois mede em quanto que a estaca desceu. E quando chega naquela resistência adequada para a cota dessa estaca. Acabam dando aquele trabalho como concluído. Aquelas sobras que existiam aqui no cantinho, ó. Nessa linha de estacas aqui, já foram cortadas. E se faltar algum trecho para a colocação da estaca por ali, eles soldam essa mesma estaca. Naquela parte restante que fica ali acima do solo. E continuam a bater a estaca por ali até atingir essa resistência. Segundo que nos falaram. Fazem uma quantidade certa de batidas. Avaliam quanto que a estaca penetrou no solo. Até que esteja dentro da especificação. E eles possam aí finalizar o trabalho, né. Mas parece que o trabalho já vai terminando. Até pelo volume de locais ainda que faltam. Faltam apenas cinco estacas para serem batidas ali. Todas essas no cantinho já foram colocadas. E aqui também, ó. Este espaço todo já foi preenchido. Ele está um pouco diferente. Vamos ver o porquê ali. Ah, não. Tem um segmento ali meio jogado de lado, mas já estão todas ali colocadas. E o trabalho provavelmente está próximo do fim. E talvez a gente veja mais uma vez a despedida do Batistacas aqui da obra. Que seja temporário e que ele volte para fazer o trabalho. Mais uma vez, uma máquina bem interessante para a gente mostrar também. E por aqui eu vou finalizando mais um dos vídeos de hoje. Se gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem. E se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. E se inscrevam em nosso canal. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma